Fora do colégio. Temos. Bem, a gente tá na região de São Caetano, né? E aqui, aqui próximo, a gente tem muito índice de pivetinho. Então a gente tem muito índice, assim, de roubo de celular, é o que eles mais roubam. Celular e MP3, bate o recorde aqui na rua. Então, assim, e tem ruas aqui, a gente tá na principal, mas tem ruas de fácil acesso, então eles têm como fugir muito rápido, sem a gente ter como, entendeu, raciocinar isso. Então, tem essa dificuldade. E é que vocês, colegas, lembrem, por tempo, vocês utilizam equipamentos pra até monitorar um pouco os alunos, pra saber se como é que tá ocorrendo, se tá tendo alguma, alguma mim, é... Isso, olha, ó, primeira coisa que a gente faz é a oração. A gente acredita que a oração acalma um pouquinho os ânimos, não é isso? É pra sempre. Mas, assim, como eu te falei, a gente tá monitorando a escola toda, a gente tem uma questão de segurança. Até porque hoje é complicado. Muitas vezes os pais chegam com os poucos e existe a briga de dois alunos. A gente nunca sabe quem começou. Porque o aluno fala, ah, não foi eu, ah, foi fulano. Então, assim, a gente tomou essa decisão de tá monitorando a escola, né, com câmeras, pra gente poder ter fatos reais, até na hora de conversar com o responsável, com o pai, mostrar pra ele, né, olha, foi realmente seu filho que iniciou, vamos tá tratando essa situação, não querendo punir, mas sempre conscientizando, educando, né, já que é a nossa função. Essa conversa com os alunos, é, não sei se a gente tem alguma pessoa especial, tipo, ou seja, psicólogos, conversa com os alunos ou é diretamente com o diretor, você mesmo é diretor? É, olha só, a gente tem, é, pro Renilda mesmo, ela é formada em psicopedagogia. Então, assim, todos nós somos formados nessa área de educação, de pedagogia, mas a gente tem a psicopedagoga que acompanha a gente, ela é responsável direto por alunos, né, ela só trabalha com alunos. Então, assim, ela sempre tá fazendo parte dessa conversa e auxiliando a gente no que a gente precisa. Certo.